Dia de luz A canção vai saindo desse maio sol Beija o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tarde unha cai Tchau 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 Tchau. Tchau.